Então, a partir de agora, a gente está gravando, tá bom? Bem, então veja só. Só lembrando aí que a soma do pH mais pOH é 14 e que o produto da concentração de íons H⁺, OH⁻, que é o produto íonico da água, é igual a 10⁻¹⁴. Se o pH aumenta, o pOH diminui. Se o pOH aumenta, o pOH diminui, tá certo? Então, esses são alguns conceitos que a gente precisa para responder essa listinha de exercícios, que é bem rápida, tá? Para nós darmos continuidade aos nossos conteúdos. Então, aqui, veja que ele fornece para a gente sete soluções e com seus respectivos valores de concentração hidrogênio-iônica. Concentração de hidrogênios. Para facilitar a nossa vida, vamos levar em conta somente a parte da potência, tá? Não vai dar muita diferença quando eu pegar a parte inteira aqui, não. Tá bom? Então, veja, nós aprendemos que quando a concentração é 10⁻⁸, o pH dá 8. Não é isso? Quando a concentração é 10⁻³, o pH dá 3. A gente aprendeu isso com as expressões de sóis, né? Com a expressãozinha que é do menos o log da concentração de íons H⁺, é o pH. E menos o log da concentração de íons hidroxila, é o pH, não é? Então, eu mostrei para você como é que resolve isso, né? Você vai pegar o exponentezinho negativo, colocar na frente do log, porque log de 10 é 1, tá? E aí trabalha o sinalzinho. Bem, então, a concentração de 10⁻⁸ vai me dar um pH 8. pH 8 caracteriza soluções de caráter básico. Então, o sangue vai ter caráter básico. Suco de laranja, 10⁻³. Ora, 10⁻³ vai me dar um pH 3. pH abaixo de 7, ácido. Então, o suco de laranja é ácido. Suco de tomate, 10⁻⁵. Então, pH aí próximo de 5, certo? Ácido também. Urina, 10⁻⁶ vai nos dar um pH 6 abaixo de 7. Urina também é ácido. Então, sangue básico, suco de laranja, suco de tomate e urina, ácidos. Lágrima, 10⁻⁸, então, levemente básico. A clara de ovo também. E o vinagre, 10⁻³, ácido. Então, vamos ver aqui o que a gente pode afirmar. Alternativa A. 1, 2 e 3 são ácidas? Não, porque o sangue é levemente básico. B. 1, 4 e 7 são ácidas? Pelo mesmo motivo, não, né? Já começa com 1 aí. C. 1, 5 e 7 são básicas? 1, 1 é básico. O 5 é básico, mas o 7 é ácido. D, 2, 3 e 6 são ácidas? 2 é ácido, 3 é ácido, mais 6 é básico. E letra E. 2, 3 e 7 são ácidas? Sim. Então, respostazinha aqui do primeiro. Respostazinha aqui do primeiro. Letra E. E. 2, a tabela a seguir fornece a concentração hidrogênio eônica ou hidroxiliônica em mol, por ter alguns produtos. Então, veja. Olha só. No caso do vinagre... Deixa eu escrever aqui, para ficar melhor. Veja que no caso do vinagre... Veja que no caso do vinagre... Eu vou ter... Ele forneceu para a gente a concentração hidroxiliônica. Com a concentração hidroxiliônica, o que a gente consegue determinar é o que a gente chama de POH. Como a concentração hidroxiliônica é 10 a menos 11, o POH vai ser 11. Como a soma do POH mais POH é igual a 14, nós vamos ter que o POH vai ser igual a 3. POH abaixo de 7, ácido. Então, vinagre é ácido. O cafezinho. Café. O café... O café... Nesse caso, foi fornecido para a gente a concentração hidrogênio eônica. Então, com a concentração hidrogênio eônica, nós já terminamos diretamente o pH. Então, pH é igual a 5. Já que a concentração hidrogênio eônica é 10 a menos 5, o pH vai ser 5. Portanto, o cafezinho vai ser ácido. Ácido, ácido. A clara de ovo. Tá? Então, já aproveitando aqui a propriedade, nós não iremos fazer de novo. Tá? Então, tá assim, ó. Clara. Clara. Clara de ovo. Como a concentração hidrogênio eônica é 10 a menos 6, com a concentração hidrogênio eônica, a gente consegue determinar o POH. Que vai ser igual a 6. Portanto, como a soma entre eles tem que ser 14, o pH vai ser igual a 8. pH 8, caráter básico. Tá? E, por último, o desinfetante, que também tem... O desinfetante, concentração hidrogênio eônica. Então, a gente consegue determinar o pH. Se é 10 a menos 12, pH 12. pH acima de 7 também tem caráter básico. Então, tá? Ah, professor, mas eu sabendo já essa historinha de se o pH é 11, pH acima de 7 é ácido. Beleza, não tem problema. Normalmente, a gente consegue nos familiarizar mais com o pH, que é o que a gente fala mais. Tá certo? Aí, cada um tem seu jeito. Tá bom? Tá? Então, só é lembrar que, aplicando a propriedade, né? Aí, pra mim, fica mais fácil você visualizar somente a escala do pH. pH abaixo de 7, ácido pH acima de 7, básico pH igual a 7, neutro. Então, aqui, para esse exercício, tá? São lá somente quem? Cafézinho e o vinagre. Só um pouquinho aqui. Pronto. Fica lento demais quando fica convertendo. Tá bem pouquinho. Pronto. O terceiro é bem interessante, ó. Dada uma solução 1 vezes 10⁻⁴ molar de um ácido forte HX, é correto afirmar que esta solução tem. Olha, acompanha aqui a situação, tá? Vou colocar aqui assim. Converteu, gente, finalmente. Bem rapidinho, viu? Espera aí que eu já volto aí. Tchau. 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 Pronto. Tá? Então, veja só o que acontece aqui. Eu tenho o HX, não é isso? Que é o ácido. Quando ele sofre uma dissociação, nós vamos ter o quê? H⁺, mais, X⁻. Não é isso? Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu aumentar aqui, porque aí fica mais fácil da gente visualizar. Veja só. Então, observe que na ionização desse ácido, o que nós temos? Para cada uma molécula de HX que sofre ionização, eu vou ter um íon H⁺ e um íon X⁻. A certa proporção aqui é de 1 para 1 para 1. Só que, na minha solução, qual é a concentração desse ácido? 1 vezes 10⁻⁴, ou seja, eu tenho 10⁻⁴ de HX, não é? Então, se eu tenho 10⁻⁴ de HX, dele, se a proporção é de 1 para 1 para 1, isso implica dizer que eu vou ter 10⁻⁴, H⁺, e vou ter 10⁻⁴ de H⁻⁴, certo? Consegue visualizar isso, não é? A proporção é de 1 para 1 para 1, tá? Então, para cada moléculazinha que sofre essa... que sofre essa ionização, eu vou ter essa proporção, certo? Então, aí é o seguinte, já que a concentração de íons H⁺ é 10⁻⁴, o pH vai ser quanto? 4. Então, aí você já descarta a alternativa A, dizendo que é pH 1. Vamos para a alternativa B, pH 4. E aí, outra coisa, a concentração de X⁻ é 10⁻⁴. Aí, ele está dizendo que a concentração de X⁻ é 1, não é. Então, descarta a letra B. Olha a letra C, pH 4, beleza. E a concentração de X⁻ é 10⁻⁴? Não, é 10⁻⁴. Se o pH é 4 e a concentração de X⁻ é 10⁻⁴, sim. Certo? Bom, vamos para o exercício 4. A concentração de íons Hidrogênio de uma certa solução aquosa é 2 vezes 10⁻⁵. Sendo assim, nessa mesma solução, a concentração de íons Hidroxilin mol por litro deve ser dado. Produto iônico da água, 1 vezes 10⁻⁴. Bom, vamos trabalhar. Veja só. Nós sabemos que o produto iônico da água, KW, é igual à concentração... Deixa eu fazer assim. É aqui mesmo. Trouxe. Vai ser a concentração de H⁺ que multiplica a concentração de OH⁻, da hidroxila. Tá? Bom, aí nós sabemos que a concentração, o valor do produto iônico é 1 vezes 10⁻⁴. Isso vai ser igual a concentração de íons H⁺, que é 2 vezes 10⁻⁵. que multiplica a concentração de Hidroxila. É aqui, a gente quer saber quanto é que vale, né? Bom, e aí eu posso escrever que a concentração de Hidroxila vai ser igual a 1 vezes 10⁻⁴. dividido por 2 vezes 10⁻⁵. Ok? E isso vai ficar igual a quanto? Então, KW vai ser igual a 1 dividido por 2, 0,5, vezes 10⁻⁻⁵, vai dar menos 14⁻⁵, vai dar menos 14⁻⁵, vai dar menos 9. E aí, você vai dizer, professor, não tem 0,5, não tem 0,5, não, tem 5. Então, aqui vai ficar, ó, 5, só treinando a matemática, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 10⁻¹, que multiplica 10⁻⁹. Então, multiplicação de potência de mesma base, isso vai ser igual a 5 vezes 10⁻⁵, né? Que soma os expoentes, mais menos 9, vai dar menos 9. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 10. Alternativa A. Ok? Bom, quinto, uma propriedade agrícola foi dividida em áreas numeradas de 1 a 4, de acordo com a acidez da terra a 25 graus Celsius. As concentrações hidrogênioínicas em mol por litro detectadas nos respectivos solos são. Bom, então aqui, o solo 1 vai dar pH 6, levemente ácido, né? Também, né? Um pouquinho aqui, variando entre 5 e 6, não é isso? Também ácido. Aqui, neutro, pH 7. E aqui, né? Levemente básico, né? Variando entre 7 e 8, tá certo? Bom, plantas que exigem solo neutro ou ligeiramente básico devem ser cultivadas aonde? No solo 3 e no solo 4. 1 e 2 é ácido, 3 e 4. 3 é neutro e 4, levemente básico. Então, esse aqui, bem rapidinho, bem facinho mesmo, né? O leite de magnésia, constituído por uma suspensão aquosa de hidróxido de magnésio, apresenta pH igual a 10. Isso significa que, ora, se a concentração apresenta pH 10, isso implica dizer o quê? Que a concentração... Isso implica dizer... Deixa eu pegar aqui, para ficar em ordem. Que a concentração de hidroxila é igual a 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 10. Se a concentração é 10 elevado a menos 10, isso implica dizer que o pOH é igual a 10. Está certo? pH 10. Ora, como o pH mais o pOH é 14, daqui eu ainda posso tirar que o pH é igual a 4. Se a concentração de íons H⁺, a concentração de íons H⁺ é igual a 10 a menos 10. Isso aí já foi fornecido, tá? E isso implica dizer que se o pH é 10, o pOH vai ser 4. Tá bom? Se ele já está dizendo que o pH é 10, está dizendo para a gente que a concentração de íons H⁺ é 10 a menos 10. E como a soma do pH mais o pOH é 14, se o pH é 10, o pOH é 4. Está certo? Se o pOH é 4, daqui eu ainda posso tirar que a concentração de hidroxila é igual a 10 a menos 4. Agora sim está certo. Pronto. Vamos ver agora se tem, né? Primeiro, o leite de magnésio tem propriedades ácidas? Não. Se o pH é maior do que 7, ele tem propriedades de caráter básico. A concentração de íons hidroxila é igual a 10 a menos 10 de íons hidroxila. 10 a menos 4. Não 10 a menos 10. 10 a menos 10 é a concentração de íons H⁺. Se a concentração de íons H⁺ é igual a 10 a menos 10, sim. Não esqueça, está certo? Isso aqui é importante. Concentração de íons H⁺ é igual a concentração de H₃O⁺. Está certo? Isso aqui é a mesma coisa. O íon hidrônio, que é o H₃O⁺, é a mesma coisa que o íon hidrogênio iônico. Certo? Então, toda vez que ele fala aquele íon de hidrônio, é a mesma coisa que está falando de íons H⁺. Então, a concentração de íons H₃O⁺, ou seja, a concentração de íons de hidrogênio, é 10 a menos 10? Sim. Bom, isso aqui é uma questãozinha que pega só por conta disso. Às vezes, o aluno não lembra desse detalhe, né? Que H₃O⁺ é a mesma coisa que H⁺. E aqui, normalmente, me perguntam assim, professor, e por que a letra E está errada? A soma das concentrações dos íons H₃O⁺, que é a mesma coisa que H⁺, e de hidroxila, 10 a menos 14, não é a soma, é o produto. A soma é pH mais pOH. pH mais pOH é que dá 14. Então, aqui ele erra quando diz assim, a soma das concentrações, H₃O⁺ e OH⁻, é 10 a menos 14? Não, é o produto, aqui no produto iônico da água. O produto entre eles é que é 10 a menos 14. Certo? Bom, continuando. A análise feita durante um ano da chuva da cidade de São Paulo forneceu um valor médio de pH igual a 4. Então, pH da chuva, vamos fazer assim, pH da chuva igual a 4. Se o pH da chuva é igual a 4, isso implica dizer que a concentração de íons H⁺, é igual a 10 a menos 4 molar. 10 a menos 4 molar. E aí, comparando-se esse pH, o valor do pH, com o do pH da água pura, Ora, a água pura é uma solução neutra, certo? E a solução neutra tem pH 7. Então, pH da água é igual a 7, que é uma solução neutra. Portanto, a concentração de íons H⁺ é igual a 10 a menos 7 molar. Bom, aí ele quer que a gente compare as concentrações. Percebe-se que a concentração de íons H⁺ na água e da chuva é em média. Bem, veja só. 10 a menos 4 é um valor maior que 10 a menos 7. Então, já sei que é maior. Então, você já descarta que a alternativa A, não tem nada a ver de menor. Agora, quantas vezes é maior? Lembre-se que isso é potência de base 10. O expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Está certo? Então, observe que cada unidade no expoente são 10 vezes, já que a base é 10. Então, observe que a diferença aqui são 3 unidades nos expoentes. Cada unidade é 10 vezes mais. Não é cada unidade valendo 10. Não é assim, uma unidade 10, duas unidades 20. Não, é 10 vezes. Então, 3 vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 a menos 4 é um valor mil vezes maior do que 10 a menos 7. Beleza? Gente, esse tipo de coisa, o pessoal se atrapalha muito, viu? Então, fique atento com essa historinha, está certo? Então, nós podemos afirmar, já que o pH da chuva é 4 e o pH da água pura, que é uma solução neutra, é 7. A quantidade, a concentração de hinos H⁺ na água da chuva é mil vezes maior do que a da água pura. Então, a alternativa é D. Certo, meu povo? Então, fique atento a isso aí. Oito, a coloração das hortências, muito comum no sul do nosso país, depende da acidez do solo. Podendo ser azuis em solo ácido e rosadas em solo básico. Assim, se adicionarmos carbonato de cálcio, calcário, ao solo onde as flores forem plantadas, de modo que uma análise do mesmo revela uma concentração hidrogeniônica. A concentração hidrogeniônica é de hidrogênios, de 10 a menos 8. As hortências nascerão. Bom, aqui é bem simples, né? Já que a concentração é de 10 a menos 8, a concentração hidrogeniônica, isso nos implica dizer que o pH vai ser igual a 8. pH é igual a 8, o meio é o quê? Básico. Se o meio é básico, as hortências nascerão o quê? Rosadas. Elas serão azuis em solo ácido e rosadas em solo básico. Então, já descarta a alternativa A. B, rosada, já que o pH do solo é 10,8. 10,8 não, é 8. Tá? Então, rosada, já que o pH será 8. Alternativa D. 9. Uma solução A possui pH 3 e uma solução B, pH 12. É correto dizer que a solução é ácida, enquanto a solução B é alcalina. Sim, o termo alcalino se refere, tá? O termo alcalino se refere a meios básicos ou solução de caráter básico. A solução A possui maior quantidade de íons hidroxila que a solução B. Ora, se a solução A é mais básica do que a solução B, é mais ácida do que a solução B, a quantidade de íons hidrogênio é que vai ser maior. Se a quantidade de hidrogênio aumenta, a quantidade de hidroxila diminui. Então, tá errado quando eu falo isso aqui. Que a solução A vai ter uma quantidade de íons hidroxila maior. Não, vai ter uma quantidade de hidroxila menor. Agora, se fosse o contrário, né? Se B tem quantidade de hidroxila maior do que A, aí sim, tá? Mas não é o caso, certo? Então, é falso o item 2. 4. O pH da solução A deverá se elevar com a adição de água? Sim. Por quê? Quando você adiciona água, você está diminuindo a concentração. Se você diminui a concentração, o pH aumenta. Se você aumenta a concentração de íons de hidrogênio, tá? Né? Tá certo? A concentração de hidrogênio, se você adiciona água, a concentração de íons de hidrogênio diminui. Não é verdade? E aí, o pH faz o quê? Aumenta. Quanto menor o pH, maior o caráter ácido. Quanto maior o caráter ácido, maior a concentração de íons de hidrogênio. Então, isso aqui é verdadeiro. O pH da solução A deverá elevar com a adição de água? Sim. Se eu estou diminuindo a concentração, o pH vai aumentando. Tá? A solução B reduzirá seu pH após a adição de igual quantidade da solução A? Não. Quando você mistura uma com a outra, você está diluindo tanto uma como a outra. Então, tanto o pH de uma como a de outra vai aumentar. Tá certo? Não é falso. Ok? Então, correto aí somente. 1 e o 4. Tá bom? 5, né? A soma. Bom, gente. Bem, então aqui... Quando o indicado ácido é acrescentado à água, estabelece o seguinte equilíbrio. A intensidade da cor da solução será aumentada se borbulharmos. Aquele que é que a gente aplique o conceito de deslocamento de equilíbrio. Ora, se eu aumento a concentração de íons H⁺, o equilíbrio se desloca para a esquerda, aumentando a concentração do indicador e diminuindo a concentração do ânion, né? Que é de cor vermelha. Se eu consumo a quantidade de íons H⁺, o equilíbrio vai querer se deslocar no sentido de compensar, de produzir o que eu estou retirando. E aí a reação direta vai ocorrer mais do que a reação inversa. Então, o indicador será consumido e o ânion será formado em maior quantidade, aumentando assim a intensidade da cor vermelha. Então, o que eu tenho que verificar aqui? Qual das substâncias borbulhadas aqui nesse equilíbrio vai consumir ou diminuir a quantidade de íons hidrogênio para que o equilíbrio se desloque no sentido de formá-los e aí formar mais o ânion? Monóxido de carbono, dióxido de carbono e ácido sulfítico são substâncias de caráter ácido. Se são substâncias de caráter ácido, vai aumentar a concentração de íons H⁺. Eu não quero isso. O metano nem tem caráter ácido nem básico, então não vai perturbar o equilíbrio. A amônia tem caráter básico e aí o caráter básico vai produzir íons Hidroxila. E os íons Hidroxila consomem os íons de hidrogênio. Ao consumir os íons de hidrogênio, o equilíbrio se desloca para a direita. Então, nesse caso, vai acontecer o aumento da intensidade da cor quando a gente formular a amônia. Gente, então, hoje eu vou parar por aqui, tá certo? Próxima aula a gente termina essa listinha e continuamos com o nosso conteúdo, tá bom? Alguma dúvida? Querem que eu fale alguma coisa aqui? Alguma coisa que ficou pendente? Tudo certinho? Tranquilo, né, gente? Então, beleza. Beleza, Ruth. Valeu. Tá? Então, qualquer coisa, estamos, olha, é só acionar no grupo, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.